Olá, eu sou o Dr. Rigori e estou aqui para apresentar a vocês mais um produto da linha de purificadores refrigerados da Latina. Os produtos da Latina são conhecidos pela sua qualidade, design inovador e alta tecnologia. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o PA-335. Todos nós sabemos como é importante consumir água de qualidade. Pensando nisso, a Latina criou o PA-335, com refrigeração eletrônica, design sofisticado e eficiência garantida. Ele remove toda e qualquer impureza. De tão eficaz, o PA-335 recebeu do Inmetro o selo Saúde P1C1, com classificação máxima em purificação de água e retenção de cloro. Ele também preserva o flúor da água, ajudando na sua saúde bucal. E ainda é bacteriostático, ou seja, impede a proliferação de algas e bactérias. O PA-335 possui bivolt automático, um sistema inteligente que se adapta a qualquer voltagem. É muito mais segurança e praticidade. Quem não gosta de beber uma água bem geladinha? O PA-335 refrigera a água a menos de 10 graus. E o melhor, com o controle inteligente de temperatura, você tem um baixo consumo de energia e um ótimo custo-benefício. Além disso, o PA-335 está disponível em duas cores. Ah, e não podemos esquecer que o PA-335 é 100% ecológico, pois não utiliza gás. Viu só? É a Latina contribuindo para um mundo melhor e mais sustentável. O purificador PA-335, feito sob medida para você. Pois exigentes preferem Latina. O PA-335, feito sob medida para você.